Wilson, que é empresário em São José dos Campos, é a empresa Forte Segurança? Forte Segurança, rastreamento de veículos. Rapaz, é tão importante essa sua empresa. Em primeiro lugar, deixa eu te perguntar, o que você está achando aqui da feira, essa expo beleza? Bacana, muito movimento, bastante expositores, coisas novas, modernas, né? Muito bacana. Para você que chegou agora no canal, eu quero falar aqui da Forte Segurança, é um parceiro nosso, nos nossos carros, monitoramento via satélite, na nossa empresa, câmeras. Ô Wilson, vamos falar um pouquinho da sua empresa. Sim, a Forte Segurança, rastreamento de veículos, ela está no mercado há cinco anos e de lá para cá só vem crescendo esse mercado de segurança eletrônica e com rastreamento de veículos. E esse mês, nós estamos inovando, além do rastreamento, nós estamos com seguro total para o veículo. Sensacional, seguro total. Quem quiser mais informações, com o telefone. É só ligar no 3027-6585 ou no 3931-4865. Então vocês entrem em contato. Wilson, muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Um prazer revê-lo. Prazer foi meu, brigadão.